Imagina você ter um quarto de casal bem planejado, com uma decoração muito legal, boa circulação, tamanho dos móveis, todos harmônicos, mesmo que seja um quarto de casal pequeno. Ih, Ralf, meu quarto aqui é um ovo, rapaz. Essas dicas de hoje nem vão me ajudar. Ah, jovem gafanhoto, não duvide da minha capacidade de te orientar. No vídeo de hoje eu separei aqui 12 dicas pra quarto de casal, mesmo que seja um quarto de casal pequeno. Até mesmo se você tem uma cama que ficou embaixo da janela. Ah, eu duvido. Então bora ver isso agora. Fala pessoal, tudo bom? O quarto é um local que nos traz muito conforto, né, tem a nossa intimidade, que traz também um pouco da nossa individualidade. E o quarto de casal, então, costuma ser um dos quartos que as pessoas mais dão ênfase na casa. É até comum ele ser a suíte master. E por ser duas pessoas, né, são gostos diferentes, preferências diferentes, você tem ali várias coisas que precisam se encaixar. Fora que você tem móveis que são grandes, como um guarda-roupa, você tem a cama, tem gente que gosta de colocar TV, tem gente que não gosta de colocar TV. Por isso que hoje eu separei essas 12 dicas pra facilitar a sua vida, mesmo que seja um quarto de casal pequeno. Mas antes, por favor, dá aquela força pra gente, deixa um joinha, deixa um like aqui embaixo, tá? Isso contribui aqui com o nosso trabalho, leva esse vídeo pra mais pessoas no YouTube. E também não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal e ativar o sininho. Pode ser que o próximo vídeo vai te ajudar muito aí na sua reforma, no seu planejamento. E se você não tiver com o sininho ativado ou inscrito no canal, pode ser que você perca. Então vamos lá, dica número 1, o que que não pode faltar na hora de fazer um quarto? É, é, dinheiro? É, também, mas tô falando da cama. Você sempre tem que pensar numa cama, pessoal, que seja compatível com o espaço que você tem. Isso pro seu layout funcionar direitinho, tá? E existem vários modelos aí no mercado. Eu vou citar pelo menos 3 aqui, que são os mais utilizados, pra você entender um pouco do exemplo que eu vou te dar. Você tem aí uma cama de casal convencional, que tem ali uma média de 1,38 de largura por 1,88 de comprimento. Você tem a cama Queen, que tem 1,58 de largura e 1,98 de comprimento. E você tem a cama King, que é uma das maiores aí, né? Que tem uma dimensão de 1,93 por 2,3 ali, aproximadamente. E o interessante, pessoal, é que você tenha ao redor da sua cama, pelo menos 60 centímetros, pra você ter uma circulação. Se você, por exemplo, puder ter um pouco mais, melhor ainda. Mas 60 centímetros já é o mínimo pra você poder se deslocar. E o posicionamento dessa cama pode ficar em várias paredes nesse quarto. Se ela estiver ali na frente da sua porta, o ruim disso daí é que a porta pode, por exemplo, ficar batendo na sua mesinha ali de cabeceira. Ou ainda, quando ela estiver aberta, ela pode tirar um pouco da privacidade quando você estiver deitado. Outra opção que você tem é colocar embaixo da sua janela. Só que ela não é tão interessante assim, porque pra você abrir ou fechar a janela ou uma cortina, você tem que meio que ajoelhar na cama. Não é tão legal. Mas eu vou te dar algumas dicas sobre isso daí mais pra frente. E aí você tem aquelas outras duas paredes ali pra você colocar. Se em uma delas você tiver uma porta pra um banheiro, né, alguma coisa assim, aí vai te restar só a outra mesmo. O que eu te aconselho é que você nunca colhe essa cama de casal em uma das paredes. Porque senão uma pessoa vai conseguir acessar a cama pela lateral e a outra pessoa, né, do casal, vai ter que entrar ajoelhado ali, engatinhando na cama, que não é muito interessante. Então tenta deixar um espaçozinho ali. Mesmo que não consiga esses 60 centímetros que eu te falei, pode ser um pouquinho menos, mas pelo menos pra pessoa conseguir entrar e sair da cama caminhando ali do lado. Se você tiver um guarda-roupa em uma das paredes, seja na frente ou do lado da sua cama, também é interessante que tenha pelo menos esses 60 centímetros entre a cama e o guarda-roupa, tá? Em alguma outra parede você pode ter ali uma escrivaninha, um local pra maquiagem, um local pra você ler, ou até mesmo pra fazer um home office, caso você queira ter um dentro do seu quarto. Também é necessário que a porta do seu quarto, ela tenha pelo menos 70 centímetros, pessoal. Pra você poder entrar com os móveis, aquela coisa toda. Se for um quarto acessível, aí você precisa ter pelo menos uma porta de 80. Uma opção que existe também pra quarto de casal, mas aí é quando você tem um espaço muito grande, é quando você coloca essa cama no meio do ambiente. Isso mesmo, você pode ter um biombo, pode ter ali um cobogó, um ripado de madeira, alguma coisa assim, separando essa parte de trás do seu quarto, que pode servir ali pra um closet ou alguma coisa assim, da cama em si, que funciona quase como se fosse uma ilha, quando você tem circulação dos dois lados. Se você quiser saber o tamanho mínimo pra você ter um closet aí no seu quarto, eu já fiz um vídeo com todas essas medidas pra você, que eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo na descrição. Você também pode utilizar uma cama baú, caso você tenha um pouco espaço, né, pra guardar roupa de cama, aquela coisa toda, ou até mesmo colocar um baú logo ali na frente, que também ajuda, se não for atrapalhar a sua circulação. Tem camas também que ficam mais suspensas, tipo como se fosse um deck, né, onde você pode colocar alguns armários ou alguns nichos ali na parte de baixo. Também pode encontrar aí o docel pra poder criar um efeito legal ali em cima da sua cama, ou ainda utilizar uma cama embutida, que pode ser feito até mesmo um escritório aí, um quarto reversível, né. E a cama, pessoal, não precisa necessariamente estar centralizada ali na sua parede, ela pode estar um pouquinho mais ali pra uma lateral. E aí esse espaço maior, você pode colocar ali alguma coisa decorativa, ou até mesmo essa escrivaninha que eu falei pra vocês. É interessante também na decoração você caprichar na roupa de cama, tá, pode colocar uma peseira ali, pode colocar uma manta, que isso já dá uma outra cara pro seu quarto. Até agora, jovem gafanhoto, já deu uma luzinha aí pra você? Mais ou menos, Alph, mais ou menos. Tá bom, então vamos agora pra dica número 2. E essa daqui é caso você queira colocar uma televisão dentro do seu quarto. Eu sei que tem casais que não gostam muito, né, porque acham que a televisão pode atrapalhar, né, quando um quiser dormir, coisa e tal, e quer deixar só na sala. Mas digamos que você queira colocar essa TV no seu quarto. A primeira dica em relação a isso, é nunca colocar essa televisão em alguma parede na lateral, onde você tem que ficar meio que inclinado, ou virar a cabeça pra poder assistir. Ela tem que ficar de frente pra sua cama. Você pode colocar ali painéis que sejam de marcenaria, painel de porcelanato, de drywall. Só toma cuidado pra você esconder bem esses fios aí, tá? Já fiz um vídeo aqui ensinando como é que você pode esconder fios na decoração. Esse vídeo vai ficar também aqui em cima e aqui na descrição. Abaixo da televisão, você pode ter ali essa escrivaninha que eu falei pra vocês, que serve um local pra leitura, pra trabalho. Igual o quarto de hotel costuma ter bastante, né? Ou você pode ter um móvel ali com gavetas, pode ter ali uma sapateira, alguma coisa assim, ou até mesmo mesclar junto com essa escrivaninha que eu te falei. Essa bancadinha aí, pessoal, você pode colocar até mesmo embaixo da sua janela, tá? O legal é que ela tem ali pelo menos uns 40cm de largura, só pra você ter uma noção. E a circulação dela pra sua cama também, mesma coisa, 60cm. Em quartos mais tecnológicos, você pode colocar ali uma tela de projeção. Tem algumas que são até retráteis, que ficam ali no seu teto. Tem alguns modelos também que você pode fazer com vidro. Seja o vidro polarizado, né? Que você pode fazer uma projeção em cima dele. Ou até mesmo uma película que você cola num vidro que pode fazer essa projeção aí. Ih, Ralf, isso aí é muito caro. Eu boto aquela televisão que nem tá funcionando direito lá na sala e boto no meu quarto. É assim que eu resolvo aqui. Tudo bem, Jovem Gafanhoto, aqui são só algumas sugestões pra vocês. Dica número 3, esse aqui tem a ver com um guarda-roupa, que é um elemento que ocupa muito espaço no nosso quarto. E nem sempre a gente tem condição de ter um closet, né? E espaço o suficiente pra isso. E pra você ter ideia, pra você escolher a largura desse guarda-roupa, vai depender da porta que você quer. Ó, por exemplo, se for um guarda-roupa que não tem porta, ele pode ter uma largura ali de 55cm. Se ele for, por exemplo, ter uma porta de abrir, aquela de giro, você pode ter um guarda-roupa aí de 60cm. Porque aí o seu cabide fica direitinho ali dentro, você não vai amarrotar a lateral das suas roupas. E se você for ter porta de correr, aí o seu guarda-roupa vai ter que ter pelo menos 65cm. Por conta do trilho, que ocupa um pouquinho mais de espaço. E eu tô falando isso pra você porque o tipo de porta influencia nessa largura e vai influenciar também o quê? Da circulação que você vai ter na frente da sua cama. Então muitas vezes você vai ter que escolher um outro tipo de cama, justamente porque o seu guarda-roupa é muito largo. Rapaz, eu tenho que escolher o tipo da porta do guarda-roupa pra saber o tipo de cama que eu vou usar? Cruz credo! É, Jovem Gafanhoto, projetar não é fácil não, são muitas coisinhas que a gente tem que pensar mesmo. Uma coisa que você pode fazer, se você tem pouco espaço aí pra colocar o seu guarda-roupa, é colocá-lo em volta da sua cama. Quase como se fosse uma moldura, sabe? Você tem armário ali em cima e nas laterais. E a parte de trás ali da sua cama vai funcionar quase como se fosse uma cabeceira, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Nas laterais ali da sua cama, quando for esse tipo de coisa, você quer ter uma mesinha de cabeceira, você pode criar nichos. Que é um espaço, né, nesse guarda-roupa só pra você ter esse local de apoio. O guarda-roupa também pode ficar na frente da sua cama, pessoal, mas nesse caso aí só se você não for ter uma televisão. Até dá pra você adaptar e colocar uma televisão no seu guarda-roupa, mas aí você pode acabar perdendo espaço de armazenamento. Toma cuidado também pra esse guarda-roupa não ficar na frente da porta, né, pra na hora de você abrir ele você não ficar batendo nele. E eu acho legal você levar esse guarda-roupa às vezes até o teto, pra você ter mais armazenamento possível. Tem a possibilidade de você ter um closet, né, junto com o seu banheiro pra você ganhar um pouco mais de espaço. Tem gente que gosta dessa solução e tem gente que não gosta. Eu já fiz um vídeo explicando como que isso pode ser feito. Também vou deixar aqui em cima no card e aqui na descrição. Dica número 4. Agora nós vamos falar dos pisos no seu quarto. O quarto, pessoal, é um local que tem que ter um piso bem agradável, que às vezes você gosta até de andar descalço, né. E quando você coloca um piso frio, como um piso porcelanato, cerâmico, ou uma pedra, né, um granito, alguma coisa, se você gostar. Esse piso acaba ficando muito gelado, principalmente se você tem um ar-condicionado. Imagina levantar à noite lá pra ir ao banheiro com aquele piso frio pra dedéu. Então pisos muito legais pra você utilizar em quartos são pisos como de madeira, piso laminado, piso vinílico, carpete de madeira. Dá até pra você colocar o piso tipo carpete, tá, só que esse aí é um pouquinho mais chato de limpar. E não tem problema nenhum os seus quartos terem um tipo de piso e o resto da casa ter outro tipo de piso. É uma forma de você buscar mais conforto dentro desses ambientes. Dica número 5. Ainda é um pouco ali sobre o piso, mas agora nós vamos falar sobre os tapetes. Eles são ótimos pra você colocar ali na sua cama, pra você justamente sair da cama, né, e pisar ali numa coisa que seja mais confortável também. Principalmente se você tem esses pisos frios. Tapetes com pelo mais alto, eles são mais confortáveis e são bons pra locais mais frios, mas também são mais chatinhos de limpar. E se você é uma pessoa alérgica, você pode colocar ali tapete de pelo baixo e que seja ali um modelo sintético. Uma forma legal de você utilizar tapete em quarto de casal, pessoal, é você realmente abraçar toda a cama. Ela pode passar ali por baixo da cama e passar pelas laterais, ali em torno de uns 40 a 50 centímetros. E é interessante que você coloque esse tapete sempre medindo mais ou menos ali da metade da sua cama, passando um pouquinho pra cima. E na parte de baixo tendo essa mesma sobra aí que eu falei pra vocês. Ih, Raul, deve ser o óbvio ficar limpando esse tapete embaixo da cama aí, hein? Rapaz, eu sei que às vezes é difícil te agradar, mas eu tenho outra solução. Você pode colocar aquele tapete tipo passadeira, que é só na lateral ali dos dois lados da cama. Ele funciona super bem também. A dica que eu te dou é ele passar ali, por exemplo, um pouquinho da metade da sua cama também e não ultrapassar o limite ali do final da sua cama. Que aí você vai ter um efeito mais interessante. Já fiz um vídeo muito completinho sobre tapete, inclusive com os materiais aí, os tecidos que você pode utilizar. Vou deixar esse vídeo também aqui na descrição pra você ver depois se você quiser. Dica número 6, e aqui nós vamos falar das cortinas ou das persianas, né? Na verdade são elementos que realmente dão um destaque muito grande pra um quarto de casal. A cortina, ela pode ficar ali num cortineiro, pode ficar num bandô ou mesmo num varão. O que realmente é bonito pra uma cortina, como eu já falei muitas vezes aqui no canal, é que ela vá, né, do mais alto possível até quase chegar ali no chão. Precisa encostar não, mas realmente isso dá um efeito muito legal. Caso você não queira levar essa cortina até o chão, o ideal é que você utilize ali uma persiana, que ela pode passar ali, por exemplo, da sua janela, pelo menos uns 20 centímetros que fica legal. Tem modelo aí de persiana romana, rolô, tela solar, que ficam bem interessantes. Se você for utilizar uma cortina mesmo, é interessante que você coloque ali um blackout, né? Pra você ter um quarto mais escurinho, pra você conseguir dormir melhor. Só evita de colocar esses blackouts, pessoal, feitos de plástico. Você tem modelos hoje de tecido que são muito mais bonitos. Tá bom, mas e se eu tiver um móvel ali embaixo da minha janela, igual você deu o outro exemplo agora há pouco? Nesse caso, jovem gafanhoto, eu nunca gosto de colocar a cortina ali cortada, sabe? Aí realmente eu acho mais interessante a própria persiana mesmo. Agora, se esse móvel pode ficar um pouquinho mais sacado ali da sua parede e a cortina descer por trás dele, aí tudo bem. É interessante que nas laterais ali da sua janela, essa cortina ou essa persiana também passe em torno de uns 20 centímetros pra não ficar passando claridade. Ou você pode levar essa cortina também na parede toda, que também dá um efeito muito legal, fica muito bacana. Inclusive, se a janela não estiver centralizada, é uma forma de você disfarçar isso. Também tem um vídeo completinho sobre cortinas, se você quiser dar uma olhadinha, tá aqui na descrição pra você ver depois. Dica número 7 é relacionada aqui às cabeceiras de cama. E essa daqui realmente é uma das protagonistas que você vai ter aí no seu quarto. Ela é ótima pra você sentar pra ler um livro e encostar as costas, ou até mesmo reduzir o eco dentro do quarto. Protege também ali de noites mais frias. E elas podem ser de vários materiais. Você pode ter cabeceira estofada, pode ser de madeira, de MDF, de ripado. Pode ser de ferro, de porcelanato, de tijolinho. Você também pode utilizar uma porta antiga pra dar um efeito um pouco mais rústico. Pode ser uma parede de drywall que tá um pouquinho mais sacada. Enfim, tem várias opções. E também tem aqueles modelos de cama que já vem pronta, que você já tem uma cabeceira que já tá nela. Agora, se for uma cama box, aí você tem essa liberdade de colocar esses materiais todos que eu falei pra vocês. Se for um modelo desse de cama box, você pode ter a sua cabeceira passando da cama ali pelo menos uns 10 centímetros pra cada lado. Ou, melhor do que isso, é se você conseguir abraçar pelo menos as mesinhas laterais. Aí dá uma composição muito mais interessante. Melhor do que isso ainda é quando você consegue botar essa cabeceira de fora a fora ali no seu quarto. Mesmo que passe ali atrás de uma porta, fica muito legal. Você pode ter essa cabeceira, pessoal, sacada da parede ali de 2 a 3 centímetros pra você colocar uma fitinha de LED. Ela pode estar um pouquinho mais sacada, quase uns 10 centímetros, pra você apoiar uns quadros ali atrás, que fica bem legal. Ou ainda pode ter prateleiras na parte de cima, onde você vai apoiar esses quadros. E se ela for só a meia parede, assim, na parte de cima, você pode colocar uma pintura diferente, pode colocar um papel de parede, que fica bem interessante. Você também pode ter espelhos ali, que fica bem legal. Ou até mesmo colocar essa cabeceira até o teto, né, que também dá uma ideia de que o ambiente é mais alto. Se você quiser economizar, dá pra você colocar essa cabeceira só com detalhe, com uma pintura setorizada, que também fica bem interessante. Enfim, tem um vídeo bem completinho também sobre cabeceira de cama, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês. Ah, mas você não falou do tipo de cama que fica embaixo da janela, tá vendo? Esqueceu, ah... Esqueci nada não, rapaz. Deixa eu continuar meu vídeo aqui, ô, entojo. Como é que você me chama desse negócio aí, que eu nem sei o que que é? Ah, depois você pesquisa no Google aí. Caso você tenha uma cama que está embaixo da sua janela, você tem algumas opções. A primeira delas, pessoal, é você usar essa cama que já vem com a cabeceira pronta, né, e afastar ela da sua parede ali em torno de uns 20 centímetros. Assim você consegue descer com a sua cortina normalmente por trás dela. Outra opção que você tem, caso seja uma cama box, é você pegar essas duas mesinhas laterais aí e fazer uma cabeceira de cama fixada nelas e na cama, né? Com esse mesmo conceito, afastando ali uns 20 centímetros pra poder a cortina passar ali atrás. Se a cortina ela tá aparecendo, pessoal, eu aconselho que ela vá até o chão, tá? Pra você realmente ter essa composição legal. Agora, se essa cabeceira tá indo de fora a fora no ambiente, a cortina nem precisa ir até lá embaixo mesmo. Só passa ela um pouquinho ali, você também tem a opção de fazer um móvelzinho um pouquinho mais sacado ali, de 25 a 30 centímetros. E esse móvelzinho dá pra você colocar umas portinhas, dá até pra criar um nicho ali na lateral pra ter, né, um localzinho de apoio. E aí, nesses casos, eu te aconselharia a colocar a persiana, que eu acho que fica mais interessante. Esses elementos sacados, pessoal, também podem ser feitos de drywall, tá? Inclusive, se você quiser, você pode fazer a parede inteira mais sacada um pouquinho com o drywall, pra você colocar a sua persiana meio que embutida dentro dele. Dica número 8, agora nós vamos falar dessas mesinhas de cabeceira, né, essas que ficam do lado da cama. Elas são muito importantes, pessoal, elas trazem muito apoio pra gente no dia a dia. Você pode colocar um celular, um copo d'água, um remédio que você tem que tomar antes de dormir, um local ali pra você colocar o carregador, ter uma tomadinha, enfim. E não precisa necessariamente ser uma marcenaria toda fechada, tá? Você pode até utilizar coisas mais inusitadas, como uma banqueta, um puff, um joguinho daquelas mesas, né, que você costuma colocar lá na sua sala, você pode trazer aqui pro quarto também. Ou até mesmo um móvel antigo, que você deu uma revitalizada nele. Pode ficar bem interessante, ou ainda um móvel suspenso, que inclusive dá até uma ideia maior de amplitude na sua casa. Fica bem legal. Dica número 9, agora sobre iluminação, que também é um dos pontos vitais pra você fazer a decoração de um quarto de casal, ou qualquer tipo de quarto. Evita de colocar só aquela lumináriazinha central ali no meio, sabe? Você pode criar várias cenas dentro daquele ambiente. Você pode ter uma luz indireta, que vem ali, por exemplo, de um móvel, né, ou até mesmo de uma sanca, ou ainda da cabeceira, né, que eu falei aqui pra vocês agora. E você não precisa, pessoal, acender todas as luzes de uma vez só. Você pode criar ali cenários diferentes pra você acender em momentos específicos. E coloca sempre uma luz que seja mais quente, sei lá, de 3000K. Ela realmente traz muito mais conforto pra você utilizar aquele espaço. Eu já fiz um vídeo aqui explicando essa questão da temperatura de cor das lâmpadas, aquela coisa toda. É um vídeo mais antigo, mas se você quiser dar uma olhadinha, tá aqui na descrição também. Do lado da cama, você pode colocar aquele tradicional abajur, né, ou você também pode colocar uma arandela, daquela que é direcionável, que você pode regular ali, que é muito comum você ver em um hotel. Mas também é possível você utilizar pendentes. Ele pode ficar ali, ó, em cima da sua mesinha de cabeceira, em torno de 30 a 50 centímetros de altura. Você também pode alternar. Você pode ter pendente de um lado e a arandela do outro, arandela de um lado e abajur do outro, enfim. Só é interessante que você tenha um interruptor pra cada lado, né, pra que cada um tenha liberdade de ligar a luz quando quiser ler um livro e o outro desligar quando quiser dormir e coisa e tal. Nessa questão da leitura, se você quiser não incomodar, né, o seu parceiro, sua parceira aí, e tiver espaço dentro do seu quarto também, é interessante que você tenha ali uma poltroninha, um local de leitura específico. Aí você pode colocar até uma arandelazinha ali do lado pra você ler, né, e não atrapalhar a pessoa que tá querendo dormir. Outra dica legal é você colocar um sensor ali na base dos pés da sua cama, que essa luz indireta, ela pode acender ao você levantar ali pra ir ao banheiro de noite sem incomodar, né, a pessoa que tá dormindo ali do seu lado. Dica número 10 é referente à paleta de cores que a gente vai utilizar no nosso quarto. Evite cores que sejam muito vibrantes, como vermelho, laranja, amarelo, porque são cores que elas naturalmente nos deixam mais agitados. E como o quarto, ele é um local de descanso, geralmente essas cores podem não ser tão legais assim. Se você puder, opte por cores mais frias, como um verde, como um azul, porque elas dão uma certa tranquilidade pra gente, ou principalmente as cores neutras, que são ali o branco, o cinza, o bege, ou ainda tons pastéis dessas cores que você gosta, tá? Porque elas são cores menos saturadas, que isso não vai atrapalhar você no dia a dia. E aí você pode levar essas cores, pessoal, pra alguns elementos, os travesseiros, um quadro, uma manta, alguma coisa que você tem em cima da sua cama, que aí você não deixa de utilizar essa cor que você gosta, mas também não pesa demais o seu ambiente. Eu já fiz um vídeo aqui ensinando como que você escolhe paleta de cores, e até mesmo escolhendo três cores pra você combinar dentro de um ambiente. Esse vídeo também vai ficar aqui na descrição. Dá pra fazer um quarto de casal com a cor preta e branca, tá? Ele fica bem elegante, mas se o quarto for muito pequenininho, pode ser que ele faça o ambiente parecer menor. Pinturas setorizadas também são bem interessantes, dá pra você pintar o teto, enfim. Tem várias opções aí pro gosto de todo mundo. Dica número 11 é utilizar os espelhos. Ele pode ser utilizado ali na cabeceira de cama, como eu falei pra vocês. Pode ser utilizado numa moldura apoiada ali, por exemplo, no chão, com um espelho grandão, né, pra você se arrumar, aquela coisa toda. Só costuma evitar, por exemplo, esse espelho num painel de televisão, né, porque tem gente que se incomoda de estar prestando atenção na televisão e se vendo ao mesmo tempo. Pode tirar concentração, aquela coisa toda. Ou então, se você tem algum outro espelho ali na porta do seu armário que tá virado pra sua cama. Vai que você quer acordar de noite pra ir ao banheiro, de repente você vê um vulto ali na sua frente. Oi, Ralf, sai de mim! Calma, rapaz, mas é você que vai tá ali. Ah, é? Mas enfim, nesses casos, pra evitar problema, coloca o espelho na porta interna ali do seu guarda-roupa, né, você abre e você vai se ver tranquilamente. Dica número 12 é utilizar quadros decorativos no seu quarto. Você tem várias opções, você pode colocar ali apoiado na sua mesinha de cabeceira, pode ficar também apoiado em cima da sua cabeceira, como eu já falei aqui, ou numa prateleira que tá acima dela, ou ainda na parede, tá? Você também pode colocar os boazerris, né, que são muito utilizados hoje numa decoração mais contemporânea ou mais clássica. Inclusive, em quarto, né, pessoal, combina muito aí com esse tipo de decoração, uma decoração mais romântica, que fica bem interessante. Também tem vídeo sobre quadros decorativos aqui no canal, que eu vou deixar aqui embaixo, se você quiser dar uma olhadinha, pra você saber como é que você escolhe, né, as cores, composições e tudo mais. E além de todas essas dicas que eu falei pra vocês, pessoal, vocês também podem trazer um pouco de plantas, né, um pouquinho de verde pra dentro do quarto. Podem ser flores, pode ser ali uma plantinha que você tem ali um jardim de inverno, ou até mesmo se você tem uma conexão com uma varanda, né, que você pode trazer essas plantas pra dentro do quarto, que também fica bem legal, pode ser pendurado no teto, ou ainda aquelas plantas mais secas, muito comuns aí no estilo escandinavo. Fica muito bonito. Pra você que quer utilizar um ar-condicionado, sim, tem várias opções, né, pessoal. O que eu te aconselho só é que você evite de colocar, por exemplo, na parede onde você quer colocar a sua cortina. Porque nesse caso, a cortina vai ter que ser com varão mesmo e trabalhar embaixo do seu ar-condicionado. Muitas pessoas também orientam a você não colocar de frente pra cama, porque, enfim, isso pode deixar o ambiente muito frio à noite. Você pode colocar esse ar-condicionado numa parede lateral ou até mesmo em cima ali da sua cama. Só toma cuidado pra você fazer a manutenção direitinho, porque se esse dreno entupir, vai pingar e gotejar água ali na sua cabeça enquanto você estiver dormindo. O ar-condicionado também pode ficar nessa parede, só que um pouquinho mais deslocado ali pro canto, pra não ficar tão em cima da sua cama. Mas bem, pessoal, é isso. Eu espero de coração que essas dicas aqui tenham te ajudado, de alguma forma, a planejar o seu quarto de casal ou qualquer quarto aí na sua casa, né? E agora eu quero saber de você. Você tinha pensado em todas essas coisas na hora de fazer o seu quarto? Teve alguma coisa que você fez aí que você não gostou, que ficou ruim, que não ficou legal? Divide com a gente aqui nos comentários, porque isso sempre ajuda quem tá pesquisando sobre esse assunto. Muito obrigado de coração por você ter assistido o vídeo até aqui. Por favor, não esquece do joinha, não, do like. Isso ajuda muito aqui o nosso trabalho. E também se inscreve no canal, se você não estiver inscrito ainda, com o sininho, tá legal? Valorize sempre o seu sonho, contrate o arquiteto. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí